Olá, eu sou Eric Pereira, coach e hipnoterapeuta, e hoje eu tô aqui pra mais uma dica terapêutica. Isso é muito bom! Olá, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre gratidão. E nada melhor pra começar do que agradecendo você, que me segue aqui no YouTube ou no Facebook. A gratidão é algo que muitas pessoas não praticam, porque elas acreditam que elas precisam de ter um resultado muito grande, uma resposta gigante, pra elas poderem serem gratas de verdade. Eu converso com muitas pessoas, tanto no meu consultório, quanto nas minhas palestras, nos meus seminários, com amigos, e quando eu pergunto sobre gratidão, elas dizem, ser grato pelo quê? Não tem nada acontecendo na minha vida de extraordinário. E algumas vezes eu fico pensando, o que você acredita que é extraordinário? Se nós pensarmos em extraordinário como um evento que acontece uma vez por ano na sua vida, eu conto um milagre gigantesco, realmente pode acontecer poucos na sua vida. Eu acredito que eventos extraordinários acontecem diariamente na minha vida, mesmo os dias que eu não estou tão bem. Para começar, quando nós acordamos todos os dias de manhã e ninguém de branco está do nosso lado, isso significa duas coisas. E eu tenho dois motivos para ser grato. Primeiro, que eu não estou no céu, então eu não morri, estou vivo. Segundo, que eu não acordei na cama de um hospital, então nenhum acidente aconteceu comigo. Isso já são dois grandes motivos para que todos os dias eu seja grato. Hoje de manhã, quando eu acordei, com uma preguicinha, estou dando aula essa semana aqui no Funchal, então eu acordei e dei uma espreguiçada ali na cama ainda, e depois de fazer a minha respiração matinal, eu faço uma respiração, e nessa respiração eu vou agradecendo. Agradecendo por eu ter dormido bem, por eu ter acordado perfeitamente bem. Agradecendo por a minha mão mexer, por eu enxergar, por eu conseguir falar, pelos meus pensamentos. Acredite você ou não, eu já fui muito ingrato, e hoje eu procuro ser grato por pequenas coisas que acontecem na minha vida. Depois disso, eu tenho um dia maravilhoso, hoje eu tenho a oportunidade de ensinar para pessoas que se inscreveram no meu curso. Isso significa que essas pessoas pagaram, e eu vivo do dinheiro dos meus atendimentos, dos meus seminários, palestras e formações. Então eu sou grato, eu tenho um trabalho, eu tenho uma oportunidade de ensinar pessoas a fazer exatamente o que eu faço e como eu faço. Eu tenho que ser grato hoje durante todo o meu dia. Eu tenho dezenas, centenas, talvez milhares de motivos durante o ano para agradecer. Eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, eu respiro. Eu tenho a oportunidade, por exemplo, de morar num lugar como esse, de estar numa ilha incrível, de receber carinho das pessoas. Eu tenho a oportunidade de coisas erradas acontecerem na minha vida. Errada? Eu disse errada? Sim, errada. De coisas que às vezes não são exatamente o que eu quero. Eu tenho a oportunidade de receber alguns nãos, e nesses nãos eu aprendo. E quando algo sai errado no meu planejamento, eu aprendo a fazer de uma maneira diferente. Eu tenho a oportunidade, muitas oportunidades que me acontecem no dia a dia, para eu construir, por exemplo, a minha sorte. Tem pessoas que acham que nós nascemos com sorte, e eu não nasci com nenhuma sorte. Talvez a única sorte que eu tenha é a de ter a oportunidade de construir a minha sorte. Então eu sou muito grato, eu sou muito grato pelas pessoas que veem os meus vídeos, que acompanham as minhas dicas, que veem as minhas lives, que compram os meus livros. Olha que legal, eu lancei um livro, 100 dicas terapêuticas para transformar. Esgotou a primeira edição? Essa semana a editora diz que está esgotando a segunda edição? Isso é muito bárbaro, né? Um segundo livro, mais 100 dicas, está saindo agora daqui a um mês, um mês e meio? Como é que eu não vou ser grato? Como é que eu não posso agradecer as pessoas pelo que tem acontecido na minha vida? Como é que eu não posso agradecer esse universo incrível, sem atribuir um Deus ou um santo? Mas como é que eu não agradeço tudo isso, toda essa beleza, toda essa inspiração? Como é que eu não agradeço aquele sol que todos os dias, todos os dias ele sai? E às vezes ele não sai aqui, mas ele sai em algum lugar do mundo. Então eu sou muito grato. Eu sou muito grato mesmo por poder agradecer. Talvez você veja o vídeo, eu não sei, talvez não faça nenhuma diferença o que eu estou dizendo para você. Mas acredite, se você descobrir dentro de você a sua veia grata, se você descobrir dentro de você o como ser grato, se você conseguir ser grato e enxergar que o que você chama de nada, quase nada ou pequenas coisas, essas são as incríveis e as mais importantes. A gratidão vai conduzir a sua vida para um próximo nível, para um próximo patamar. E eu tenho absoluta certeza que você vai perceber que a vida é mais que reclamar, é mais que se lamentar, é mais que derramar lágrimas. Que a vida realmente é justa e ela é muito boa. Eu encontro você amanhã, aqui no YouTube ou no Facebook, com mais uma dica terapêutica. Abraços hipnóticos e até lá. Abraços hipnóticos